Alô, alô, Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Alô, 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 Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Não vá fazer com muita descaçada Telefonei e não valeu de nada Eu hoje vou, cansado do verão Guarda pra mim com os pastéis de camarão Alô, alô, Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Alô, 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 Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Não vá fazer com muita descaçada Telefonei e não valeu de nada Eu hoje vou, cansado do verão Guarda pra mim com os pastéis de camarão Pois não Alô, 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 Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Alô, 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 Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Não vá fazer com muita descaçada Telefonei e não valeu de nada Eu hoje vou, cansado do verão Guarda pra mim uns pastéis de camarão Alô, 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 Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Alô, 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 Roberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Perdi a chave e deixo a porta aberta Alô, 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 alô Alô!